Se eu mostrasse para você um óleo como esse aqui, você me diria que era o que? De motor, não é isso? Levanta ali e derrama para a gente ver, olha só, olha aí, se eu falasse, olha, esse óleo aqui, ó, esse é óleo de motor, isso aí é óleo de motor a diesel ainda, faz tempo que não troca, tá preto, queimado, olha lá, Pois é, mas não, isso aqui é kart do câmbio automático de um triton, passa o dedo do ímã para mim ali, olha lá, olha a sujeira do ímã, olha a sujeira do ímã, está vendo, olha lá, essa terra aqui foi quando tirou aqui, entrou para dentro, não tem nada a ver não, tá? Está vendo aí, Guiriris? Triton, óleo de câmbio automático, queimado, 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 vamos fazer uma revisão brutal nessa triton aqui, mas faz assim, vem comigo após a vinheta! Senhoras e senhores, saltações! Aqui quem vos fala é o Betão e o Migue, que acabou de chegar aqui, eu vou me segurar aqui que ele não vai me derrubar agora, agora estou segurando aqui ó, olha lá, estou segurando aqui ó, eu não vou derrubar agora, vai, você vai derrubar, se eu tomei a mão, Guiriris? Guiriris, vamos começar mais um BDA aqui, mais um BDA, o seu canal de caminhonetes classear, seu canal preferido, e eles, como vocês estão vendo, meu capacete, revisão brutal, uma caminhonete de uso brutal, o Mickey é trazido mais capacete aqui, uma caminhonete brutal de uso brutal, beleza? E dessa vez é ela mesmo, a casca grossa de verdade, muito bicho triton, sim, essa não é revisão brutal, mas vamos lá que vocês querem ver a caminhonete, é isso aí, certamente que sim, olha aí Guiriris, que triton sensacional, né Guiriris? Essa aqui é do uso brutal, aí ó, a gente falou assim, mas só tem Hilux, olha uma triton aí, e pelo estado da caminhonete, vocês estão vendo o quanto que ela é brutal, vocês estão vendo? Essa tampinha aqui, vamos trocar, essa tampinha de abastecimento, vamos a ajeitar essa tampinha, fazer um protocolo águia de troca de óleo e filtro, óleo do câmbio automático, sim, e a caminhonete está inteira, hein Guiriris? Olha só, eu gosto sempre desses detalhes aqui na caminhonete, etiqueta da aplicação de óleo, advertência, aqui também, uma etiqueta original, tá vendo? Etiqueta original, e como eu falei para vocês, a gente gosta de trabalhar na caminhonete assim, que aí quando você vai fazendo o serviço, de acordo com o protocolo águia vai sendo aplicado, em determinadas partes da caminhonete, aí você vai vendo a diferença do antes e depois, beleza Guiriris? Então aqui ó, tiramos as quatro rodas removidas, certo? Já estão separando as peças ali, e olha aí, olha só, o freio traseiro vai ser feito, vai ser feito uma geralzona, Guiriris, da caminhonete, que vocês verão, que serviço brutal, e a caminhonete de uso brutal mesmo, Guiriris, a casca grossa de verdade, fazendo uma revisão, brutal, e o uso militar, aliás, não, a revisão brutal e o uso militar, por isso que eu estou com o capacete do soldado, agora nós temos um militarismo completo, tem o capacete do soldado, o chapéu do chargento, e a boina do comandante, eu quero o capacete, não, o capacete é meu, o capacete só tem um é meu, vai dar brincar para você agora Guiriris, só tem um é meu, beleza? sim é meu, sim, então Guiriris, daqui a pouco mais detalhes, dessa revisão brutal, de uma restrição de uso militar, muito bem senhoras e senhores, olha aí, remoção do óleo do câmbio, está vendo? já feita aqui a drenagem, olha aí, o óleo fica pingando aqui em cima, certo? a gente deixa pingando, para, escorrer todo o óleo, olha aí, está vendo? e aqui o cárter Guiriris, olha só, olha isso, filtro, será trocado, filtro, e o cárter, olha o óleo que estava lá dentro, os imãs, os imãs, olha o sejado os imãs, então, limpeza de imã, filtro, óleo novo, mostrando um óleo desse aqui, mostrando esse óleo aqui, como é que as pessoas ainda teimam, em defender a não troca de óleo, aí alguns falam assim, ah, é só o câmbio automático que troca, o outro fala assim, não, só que é manual, gente, qualquer fluido troca, essa caminhonete está com, 155 mil quilômetros, eu vou com mais quilometrais, tem um monte de 5 aqui, eu vou ver certinho, mas é isso aí, 155 mil quilômetros, 155, 5 e ela é 2015, olha, que número cabalístico, com 155 e está com 155 mil, que é 55 quilômetros, é isso aí, beleza, guerreiros, então, vamos fazer a visão brutal aqui, olha só como é que o espelho de roda sai, e um defensor, de não troca de óleo de câmbio automático, é o mesmo, que fala que não suja, o sistema de freio traseiro, interessante né, porque que a mesma pessoa fala, que óleo de câmbio automático, não se troca, ela também diz, que freio traseiro não suja, não tem absolutamente, nada que sujar, é o senhor Boris Barnes, o Boris Barnes, esse boné do Flash aí, você ganhou lá no encontro né, já falou, não, não ganhei, não lembro, você sabe, porque você, sabe quem que me deu né, eu esqueci agora, mesmo que eu não fui ver o velho, quem deu para o Miguel, fala aí nos comentários aí, não fica com mimimi não, ó, esqueceu de mim não, não esqueci não, é informação, a gente vai esquecendo, mas tem maldade, beleza, guerreiros, então tá aqui ó, a mesma, um dos defensores da não troca de óleo de câmbio automático, é o mesmo que fala, que aqui não suja, então eu vou trocar, vou fazer a substituição, não vou limpar, porque isso aqui não é sujeira ó, isso aqui, é uma ilusão 3D, certo, é uma projeção astral, que veio de outra dimensão, que você deve, exatamente, veio do multiverso da Marvel, e aí você precisa tirar isso aqui fora, olha só, que beleza hein, tá vendo guerreiros, então guerreiros, tá aqui, eu tô mostrando com fatos, caminhonetes, tudo aqui, você não tem, você não tem o direito, de alegar, insanidade, não tem esse direito, qualquer pessoa que teime, com isso que você tá vendo aqui, a gente tem que falar, poxa vida, aí é demais hein, beleza guerreiros, é isso aí, vamos seguir esse, revisão brutal dessa tritão aqui, e aí, e aí, e aí, Música Vocês acompanharam aí o protocolo Águia sendo aplicado no freio traseiro desta Triton. Olha aí, sapato de freio, M de freios, tudo lavado, higienizado, reguladores lavados, lubrificados. Tudo lavado, guerreiros, para colocar a peça nova. Sensacional, né? M de freios, indústria brasileira, a gente usa e recomenda aqui, guerreiros. A gente nunca teve problema, boa durabilidade. Sabe que já está com a campana no lugar, a campana não precisou trocar, só a sapata. Show de bola? Então, guerreiros, sensacional, sensacional. Aqui na dianteira, fazendo a troca de peças de suspensão, né? Articulação, caixa de direção. Vou pedir para o menino dar uma limpada nessa caixa de direção aqui antes de montar, hein? Olha só a cor rasgada, o que faz aí, ó? Está vendo aqui, ó? Tudo suja, a cremalheira. Eu vou falar para ele. Para dar um talento. Porque sabe que está limpinho, ó. Limpinho, não. Menos sujo. Vamos limpar essas cremalheiras aí, para a gente montar elas. Beleza, guerreiros? Vou colocar umas coifas novas aí. Sensacional, né? Então, vamos lá. Seguindo essa revisão brutal dessa Triton aqui, surfistamente prateada com 155 mil quilômetros, 555 com 155, 555, 555. Show de bola, hein? Então é isso, guerreiros. Olha aí. Revisão da Triton na parte de cima. E eu quero ver os Juninhos, os Danás, os Lanzinhos e todos... E aí ele mesmo. E todos... E a galera da turma do Geraldo aí falando dessa sujeira, desse motor aí, guerreiros. Só que agora, quando a gente passar o protocolo águia, vocês vão ver a diferença do antes e depois. Entendeu? Vão ver a diferença do antes e depois. Beleza, guerreiros? Olha... Tô olhando aqui dentro da mangueira, ó. Olha lá. Olha ali dentro dessa mangueira, guerreiros. Vamos lavar essa mangueira aí. Tirou o reservatório. Vamos trocar a tampa. Damos daquela geralzona aqui na Triton, hein? E as coisas externas vão ser trocadas, viu? Lembre-se que nesse motor 4M40 aqui, somente original, tá? 4M41, né? Famoso 3.2 da Triton. Somente original. Parte de baixo aqui, a famosa parte de baixo, tá pronta. Olha aí. Terminal de direção, a barra. Beleza, guerreiros? Vamos te... Então, olha bem essa mangueira aqui, ó. Você... Tá vendo aí, ó? Coloca um fio de ar novo sem desmontar. Olha a sujeira que fica aí. Olha a sujeira que fica. Beleza? Então, vamos lá, então. Vamos tirar essa mangueira aqui, lavar essa mangueira daquele talento da caminhonete, guerreiros. Show de bola? Daqui a pouco vocês conferem a diferença do antes e depois. Protocolo Águia de Balanceamento. Olha lá. Vocês estão percebendo que a roda está lavada, né? É ali da Triton, na revisão brutal. E a gente lavou as rodas, ó. Aí tirou a medida da largura da roda, vai colocar as medidas do pneu da roda ali na máquina e fazer o balanceamento. É isso aí, ó. E aí está ele mesmo, ó. O grande apresentador MIG. É, jogou um pouquinho d'água aqui, guerreiros, ó. Está vendo? Jogaram mais silêncio. E a rodona da Triton está, se você ver, hein? Estava quase balanceada, guerreiros, ó. De 5 gramas e 20. A base de 10 está balanceada, né? Mas vamos deixando o padrão Águia. Zero tudo. Ó, esse aqui também, ó. Está vendo? Lavadinho. Esperando. Já estou pronto para... Pronto para lavar ela. Pronto para balancear. Beleza, guerreiros? Quem lembra desse corcinho aqui? Esse corcinho aqui, que eu falei que tinha 49 mil, ninguém acreditou. Pois é, hoje está com 52 mil, ó. 52 mil. Único dono. Único dono. Comprou ele, tem até hoje. Cliente nosso de muito tempo, esse cliente tem um Corolla. Comprou esse carro até hoje. Vocês podem ver que a placa dele é a... É a placa cinza ainda. Bem desgastado os números ali, ó. Ou seja, original. Beleza, guerreiros? É isso aí. E aqui na Tritão, ó. Olha só. Essas peças aqui que serão todas lavadas. A mangueira que eu mostrei para vocês a sujeira dela ali, ó. Olha o alojamento do filtro de ar. Olha isso aqui. Olha. Olha aí. Aí a pessoa, você tirar, você tira e coloca o filtro. E essa sujeira aqui? Sai como? Isso aqui. Isso aqui, a gente lava todas as peças e volta para a camionete. Show de bola? Com vocês, ele mesmo. Mister 4x4. Olha aqui, guerreiros. A correia. Olha aqui. Mitsubishi genuína e paz. Ó, MMC Automotivo, peças genuínas. Oi, escrito em português, hein? Sensacional, hein, guerreiros? Sensacional. Olha lá. Beleza? E as do alternador, aquela marca que fornece tanto para todos quanto para a Mitsubishi. A Mitsubishi, olha lá. Olha lá. Olha aí. Mitsubishi. Tanto Toyota quanto a Mitsubishi usa essa marca aí no original, quando é vende fora. E essas outras aí, aquela escrita em português ali, é correia brasileira, né? Beleza, guerreiros? Então é isso aí. E aí, ó, o The Flash. The Flash. Muito bem, guerreiros. Eis o protocolo águia, de gente, olha aí. Na Friton tem três imãs, né? Ó, um imã aqui, redondinho, outro ali e outro lá. Perceba que ele está bem centralizado. Esse aqui não está muito, não. Deixa eu centralizar aqui. Aí. Senão o Renato Michelini, nessa hora aqui, ele fica agoniado. Ele está centralizado e esse outro aqui também. Ó, esse aqui está um pouquinho fora ainda. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Não, ainda está fora ainda. Aí. Pronto, Renato Michelini. Tudo alinhadinho, beleza? E eles, aquele detalhe, né? Junta nova, certo? Protocolo águia. Higienização. Cáster pintado. Higienização total. Filtro novo montado. É agora, vamos continuar. E aqui na parte da suspensão, ó. Pinos de pastilha, pinos de pinça colocados. Sistema de direção montado, terminal, bucha, um milionário, ele mesmo. Mr. High Lopes, o pai da Rebeca. Estou colocando assim por causa da luminosidade, ó. Beleza, meus guerreiros? Então aí, ó. Uma revisão brutal nessa Triton de uso militar, guerreiros. Vamos fazer agora a diálise do câmbio. o apresentador Nigg. Olha aí. Só roupa do soldado do deserto. Cadê a continência? Muito bem, guerreiros. Sabe o que é isso aqui? O óleo do câmbio da Triton ali, ó. Olha só. Olha aí. Olha aí, a gorfada. Deu uma gorfada, não deu? Deu uma gorfada. Guerreiros, 17 litros para fazer a diálise completa. Fazia tempo que a gente não via um óleo tão sujo. Aqui, ó. A caixinha está aqui, né? Ó. Está cheia, está embaixo aqui. Está lotada, ó. Tem 12, né? 3, 4, 12. 13, 14, 15, 16, 17 litros do automáticos, guerreiros. Para fazer a troca. Impressionante, né? E aqui, ó. Como eu falei para vocês, o protocolo águia. Olha como vocês veem a diferença onde a gente revisou. O alojamento do filtro de ar. Aquela mangueira agora está limpa. O duto de captação do filtro de ar. O milionário está fazendo aqui a troca do óleo da direção. Olha só ele lavando o reservatório. Já lavou com água ali. Higienizou. E agora ele vai trocar com... Vai lavar com óleo novo. Ele vai fazer uma lava, ó. Está lacrado o litro, ó. Olha lá. Ele vai fazer uma lavagem agora com óleo novo que será colocado. Que será abastecido. E aqui a gente usa e recomenda Repsol. E o nosso Dexon 3, ó. É semissintético, ó. Ó, o lubriscante de base semissintética. Pouco são os Dexon 3. Óleo de direção que é base semissintética. Olha aí, Guerreiro. Olha lá. Lavando o reservatório com fluido. Beleza? E o do câmbio é esse aqui, ó. Do câmbio é esse aqui, ó. O Automator. Esse é o do câmbio. Também, Repsol. Made in Europe. Feito na Europa. Beleza? Guerreiro, olha que serviço interessante aqui. Um Vexon de escrito nosso. Esse Vexon tem até serviço dele aí, ó. Um vídeo de sabadão. Esse carro apareceu. Fazendo uma revisão aí. E tá aqui ele mesmo. O filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. E olha o charme dele fazendo essa troca, ó. A máquina de... A sangradeira de freio tá ali, tá vendo? Obrigado. Tá aqui ele apertando, soltando o... Trocou os flexíveis, né, China? Trocou os flexíveis e tá fazendo a troca do fluido de freio. Esse Vexon aqui de escrito nosso. Show de bola, né? É isso aí. É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí. Triton, revisão brutal. Triton de uso militar. Olha só. Que beleza, né, guerreiros? E aqui, ó. Alojamento do filtro de lavadinho. Como o milionário sempre fala. O legal de pegar o carracinho, ó. Que você faz uma revisão e você vê onde foi feita a revisão, tá vendo? O cliente vai abrir o capô na casa dele, eu imagino. Ele olha e fala, rapaz, fizeram a revisão mesmo. Aí ele vem olhar o óleo da direção aqui, ó. Olha só. Olha lá. Olha aí. Vermelhinho, tá vendo, guerreiros? Óleo do câmbio, também. Beleza? Alojamento do filtro de combustível, também lavadinho, guerreiros. Olha aí. Show de bola, né, guerreiros? Balanceadas rodas, lavadas, balanceadas. Vocês conhecem o protocolo de balanceamento, né? Amortecedores traseiros, novos. Caiaba. Olha lá. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos levar ela para alinhamento. É, vamos levar ali no nosso alinhamento, guerreiros. A mão do alinhamento está ativada. Então vamos lá encerrar esse vídeo lá no alinhamento. Vou dar uma palavra para vocês. Só uma introdução do que é alinhamento. E um dia eu vou fazer um vídeo completo sobre alinhamento para vocês, beleza? Então vamos lá, então. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos agora mostrar a finalização aqui do serviço da Triton. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos fazer algumas mudanças da fachada. Atualizando, ó. Vou colocar aqui, ó. Repsol e Bardal ali em cima. Está vendo? E aqui nós vamos mudar a pintura aqui em cima também, ó. Beleza? Para a gente... É... Dá aquela rejuvenescida ali. Mudei aqui as logomarcas também. Está vendo? Coloquei um número 110 bonitinho ali. Mas deixa que quando estiver pronto eu faça um vídeo mostrando a fachada. Beleza? Aqui, Guilherme, vamos lá. Este é o alinhamento. Certo? Não que eu seja contra a tecnologia. Não é isso. Não é isso. Mas estes aparelhos computadorizados, alinhamento, tudo. Eu sei que é uma evolução, precisão de medidas e tal. Mas este é o laser aqui, Guilherme, que eu trabalhei muito tempo com a presidência. Este, para mim, é o mais... É o mais preciso de todos. Ele... 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 Mostra a medida exata, precisa, de fácil verificação. É impressionante. Na minha opinião, eu considero este aqui um aparelho quase perfeito, gente. Quase perfeito de alinhamento. Certo? Da proposta. Como eu falo para vocês, aquela proposta de serviço e a honestidade. Onde é um aparelho honesto. Ele entrega o que você cumpre, né? O que você pede dele. Entendeu, Guilherme? Então, vejam só. Como é que é interessante essa medida aqui? Você coloca a famosa aranha, né? Cabeça. Não é isso? Coloca aqui. E essa marca aqui, ó. Eu comprei esse aprendizado, essa marca. Sabe por que, Guilherme, GKs? Porque foi essa marca que me vendeu o primeiro elevador da oficina. E aí, a história da compra desse elevador, você vai ver no vídeo de 100 mil inscritos. Beleza? Não sei se vai ser antes ou depois desse vídeo ir ao ar. Mas eu queria depois. O vídeo de 100 mil inscritos era depois desse vídeo ir ao ar. Beleza? Muito bem, Guilherme. Aí você coloca aqui, ó. Ele tem um laser. O que é laser? Ele tem um laser lá, ó. E você projeta lá na base do câmbio, ó. Eu vou ficar lá projetando e ele vai mandar. Vai, manda para mim aqui. Ó. Ele manda o laser aqui, tá vendo? Olha aqui. Aí você levanta e manda lá aqui em cima. Aí vai dar a medida. No caso aqui, ó. Meio grau positivo, tá vendo? Meio grau positivo. Ou seja, a câmbio, ele está sensacionalmente styling. Que a minha net assim é bom sempre ficar positivo por causa do peso, né? Coloca peso e ela vai ficar negativa, entendeu? Aí, Guilherme, se você vai medir o caster, o caster é o alinhamento entre as rodas. Você vai mandar lá naquele canto lá do caster, você vai mandar lá dentro, certo? Você vai mandar o laser aqui, ó. Depois você mede, tira a medida desse lado, por este nível aqui. Você coloca no nível aqui, certo? Coloca no nível. Coloca aqui no zero. Quando o nível... Dá no nível aqui, é a medida que será feita a leitura. Olha lá, o laser está lá. Coloca no zero, ó. Coloca no zero. Certo? Colocou no zero. Nivelou lá. Nivela aqui, ó. Aí, você puxa pra cá a roda, olha lá. Puxa a roda pra cá. A medida... Vai dar um número aqui, ó. Aqui no nível, hein? Ah, dois graus. Dois graus e um quarto. Positivo. Cem por cento. Os dois lá tem que dar iguais, beleza? Por fim, a convergência. A convergência, você joga o laser lá nesse espelho. Tá vendo? E, geralmente, o alinhamento começa pelo quê? Você começa pelo caster fazendo alinhamento, depois cambagem, depois a convergência. Porque tanto caster quanto cambagem mudam a convergência da caminhonete. Portanto, tem uma sequência de ajustes pra ser feito durante o alinhamento. Aí, você manda o laser nesse espelho aqui. E ele reflete lá nessa tabela, aqui na cabeça. E a medida que der lá e aqui, você tirando do outro lado também, aí vai ser a medida, ficando no meio, vai ser a medida da convergência. Beleza, guerreiros? E aí, o alinhamento é feito. O alinhamento é feito através dessas barras aqui, de parafusos, de cambagem aqui, ó. Tá vendo? Nesses ajustes aí. Show de bola, guerreiros. Queria terminar esse vídeo da Triton aí. Já falei a que a metade dessa Triton, né? Deixa eu dar aqui na metade dela. Não sei se que tá... Essa aqui é a... 155, 55, 55. Vem! Vem! Vamos do MIG! Ó, rapaz, aqui, ó. Tava travando o volante. Olha lá. 155, 55, 55. Então, revisão desta Triton, por 150 mil quilômetros, foi feita a troca do óleo do câmbio automático. Deixa eu mostrar pra vocês o kart. Olha aí, ó. Protocolo Alinhamento, olha só. Kart montado, certinho. Tudo... Um serviço top-gang. Muito bem, guerreiros. E desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, com a revisão brutal de uma Triton de uso militar. Portanto, eu falei, eu me obrigo a usar o capacete pra fazer esse vídeo aí. Gostaram? Show de bola, né? Então, o que você faz agora? Você precisa se inscrever nesse canal e dar like. Eu não acredito que você não tá assistindo esse canal ainda. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Peraí, deixa eu ver se tá escrito. Deixa eu olhar aqui. Peraí, deixa eu ver. Se você ainda não se inscreveu no canal, não tô vendo seu nome aí nos inscritos. Que é isso. Dá essa moral pra gente aí. Show de bola? E o like, e o like. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho